Eu sou o Belém, acabo de nascer. Eu sou o Belém, com a certeza de vencer. Eu sou o Belém, com a certeza de vencer. Se outras vão chegar, são 15 graus do Belém, mas sempre vão ficar. Eu sou o Belém, serei a quem morrer. Eu sou o Belém, com a certeza de vencer. Eu sou o Belém, com a certeza de vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL